E olha, um homem foi preso agora pela manhã em Rio Preto, dormindo dentro de um carro. O detalhe é que esse carro tinha sido furtado por ele pouco tempo antes. A vítima flagrou tudo e chamou a polícia. Tiago Rodrigues, de 19 anos, foi preso e levado para a central de flagrantes. Ele foi abordado dormindo dentro do carro que ele tinha acabado de furtar, na avenida Mirassolândia, em Rio Preto. Segundo a polícia, a vítima deixou o veículo estacionado na frente da casa dela. E pela manhã, não encontrou o carro. O homem começou a procurar pelo bairro e o encontrou a poucos metros de onde aconteceu o crime, com o ladrão dentro dele. A polícia foi chamada e o rapaz foi preso em flagrante. Tiago contou que pegou o carro apenas para dar uma volta. Agora vai responder por furto qualificado. Foi dar uma volta, uma volta na cadeia, né? Durminhoco aí perdeu a hora e acabou sendo flagrado e está atrás das grades agora por conta desse crime.